Enoque Garcia, um agrônomo macaibense, ele pegou as terras lá em Junguiaí e cedeu para se construir a escola agrícola. Esse grande patrimônio que macaibá tem, este monstro da educação visto aos olhos do mundo hoje. Aí eu quero convidar e receber o meu amigo Frank Delano Meire Garcia para contar um pouco dessa história. Frank, seja bem-vinda através dos aplausos da minha plateia, essa seleta plateia. Vamos sentar e conversar um pouco sobre essa grande história que o seu pai construiu. Mas antes, para as nossas lentes, para as pessoas que estamos assistindo, conta quem é Frank Delano Garcia, que muito contribuiu para a história macaibense e ainda contribui, claro, está nesse momento aqui contando essa bela e forte história. Frank já foi secretário de educação, mentira, secretário de cultura, isso, isso. Conta para as pessoas um pouco da sua história. Bom, meu nome é Frank Delano Meire Garcia, como meu amigo já falou. Eu sou macaibense da Gema, nasci aqui em 1946 e só tinha professoras particulares e a gente tinha que estudar em Natal. Então eu era interno, meus irmãos eram todos internos, a gente só vinha no São João. Então nós saímos aqui dentro de Macaíba em 1950. Meu pai construiu uma casa lá em Petrópolis para a educação dos seus filhos. Essa ida foi uma necessidade. Boa, a necessidade devido que a gente aqui, eu tinha a dona Terezinha aqui lá em casa, na cartilha, todos eram, aprendiam em casa com professoras particulares. Não tinha ainda o meu irmão, mas era Ruzi não, já estudou no Colégio Alta de Sousa. Mas eu que era o menor, aí fiquei para estudar em Natal. Aí eu fui para Natal com a família morar em Petrópolis, todos os cinco filhos de Enoque Garcia. Enoque que era casado com uma mesquita, não é mesmo? É, meu pai é de São José de Mipipu e minha mãe é Nadir Meira Mesquita, que casou com o Garcia, daqui de Macaíba, da família dos mesquitos. Franklin, essa é a sua passagem na Secretaria de Cultura de Macaíba. Que marca você deixou? Olha, quando, como eu já venho da Secretaria de Turismo de Natal, fui diretor durante 20 anos lá, fui convidado no ano 2000 para o Dr. Fernando, foi a primeira profissão dele, para ser um secretário de Cultura e Turismo. Aceitei. E, mal, eu assumi logo em fevereiro, eu trouxe o Carnaval, porque aqui fazia 8 ou 10 anos que não tinha Carnaval. Uma observação que foi com o Fernando, que surgiu a Secretaria de Cultura, antes era uma fundação. Era fundação, era, foi um CAP. Isso. Aí ele criou a Secretaria, porque tinha mais abertura de convênios, de receber dinheiro do Governo Federal. Já foi sugestão minha também, porque senão a gente ficava limitada aos recursos da Prefeitura. Que foi uma grande contribuição sua. Pois é, criamos a Secretaria de Turismo e Cultura, que era do Pax, onde você trabalhou com a gente também, colaborou muito com a gente. E o meu primeiro evento foi o aniversário de Alta de Souza, e eu trouxe os poetas, os artistas de Natal, para fazer um sarau poeta na Escola Alta de Souza. Foi o meu primeiro no aniversário dela. Eu lembro bem desse momento e o Franklin está colocando que trouxe, pela dificuldade da divulgação, de se conhecer quem produzia poesia na cidade. Não é isso, Franklin? Eu sou testemunha disso aí. Então, para estimular, era uma forma de estímulo, o secretário trouxe esse grupo fantástico, não é? Foi, de poetas, de natal. E deu um show aqui em Macaíba. Foi verdade. Nesse período, aí criou-se a escola, o Teatro na Escola, onde criou-se o primeiro grupo e fez uma peça de Alta de Souza. E foi com você, lembro disso. Foi, foi apresentado lá no Caxanga e foi muito bonito. É um projeto que existe até hoje. Que existe até hoje. A administração atual, ele segura esse projeto até hoje. É, outros que eu fiz também, que não continuou, foi cinema nos bairros. Como aqui não tinha, eu levava o cinema nos bairros periféricos. Levei nas campinas, levei no vilar. E era muito interessante, porque todo mundo levava suas cadeiras e assistia no telão e no som os filmes brasileiros. Até recente, o secretário atual de cultura, ele também estava realizando, continuando esse trabalho de cinema nos bairros. Foi bom, porque deu continuidade a alguns projetos, como o Carnaval, como o São João, que nós fizemos aqui na frente. Foi o primeiro ano de São João, foi o primeiro ano de Carnaval, foi o primeiro ano de arquibancada e fez shows com os artistas daqui, as quadrilhas eram daqui. E nós fizemos um grande São João, um grande Carnaval, com o Carnaval, eu já trouxe Natal, na terça-feira. Como eu fiz o Carnaval de Natal no sábado, eu digo, vocês vão na minha terra. Aí trouxe o Balanço do Morro, o Balanço do Samba, os índios, o Potiguário, fizeram uma apresentação bonita. Foi uma grande festa. Foi uma grande festa. E culminou com... Era um trio elétrico ao lado do mercado, e todo mundo pulando, feliz. Foi, foi. Há 16 anos já estava o trio elétrico aqui que a gente trouxe. Carnaval, São João, essa grande contribuição que esse macai vence, esse homem que sempre se preocupou com a cultura do nosso município, com o cidadão, não é? É um macaivense que tem sua residência aqui em Macaíba, tem uma granja fantástica que já visitei, e não mora atualmente em Natal, mas tem seu espaço aqui em Macaíba, e dele não se desliga de maneira alguma. Ele, que é filho do grande Enoque, o agrônomo que realmente sonhou com a Macaíba, bem melhor, através da produção, da comida, da criação, não é isso? Exato, exato, exato. Você encontrar isso bem melhor. Pois é. Meu pai queria ser agrônomo, ou veterinário. Como não tinha Moussoró, não tinha por aqui, eu ia para Minas, ele foi para Recife. Chegando lá, também não tinha. Ele disse, eu vou fazer medicina que eu vou aplicar na parte da agricultura, na parte dos animais e tudo. Aí o dinheiro não deu. Aí ele fez direito. E foi um advogado, foi juiz, foi promotor público, advogou pelos mais necessitados aqui em Macaíba. E quando ele voltou em 49, 45, 49, ele disse, agora eu vou criar a escola experimental agrícola. A avó dele, Dona Joana Ribeiro Dantra, era o dono do engenho de um diaíba. Então ele pediu um pedacinho de terra para fazer... Existia o engenho. Existia o engenho, o engenho de um diaíba. Aí ele pediu um espaço para fazer, criar a escola de experimental agrícola. 19 alunos de Macaíba, 3 professores. Com o ano, já a escola se mantinha do que produzia, do que cultivava, o gado, o leite, a alimentação toda era para os 19 alunos. Começou a crescer no outro ano. Ele foi a um deputado, até de oposição, no fronte aqui a Política, e pediu um recurso. Chamou para comer um almoço. Quando terminou o almoço, ele disse, deputado? A Luísa Alves, eu vou dizer o nome. A Luísa Alves. Vou fechar porque eu não tenho condições de manter mais com o meu recurso de advogado na escola. Ele disse, vai não. Eu vou voltar a Brasília, não, a Rio de Janeiro, ao Ministério da Educação, eu vou pedir um recurso para dar continuidade. Dois, três meses depois, ele recebeu 100 contos de réis. Ele investiu... Uma grana boa. A escola continuou, cresceu e hoje está aí o maior exemplo para o mundo, com a biociência, com a escola e tal. Ele foi quem, com a ajuda de minha mãe, que era de Macaíba, construiu o casarão que está lá, moramos lá, construiu a igreja, doou a santa, a padroeira, que é Nossa Senhora Santa Luzia, doação dela e essa é a história do doutor Enópolis. Você, conversando antes, falou do pai de Rita, Rita que é vereadora hoje. Exato, exato. Que importância ele teve nesse processo? Ele teve porque ele era um detento de bom comportamento. Tinha uma vila para os bons comportados para ficarem aqui, não ficarem aqui. Quer dizer que aquela vila que mageia a escola? A escola era de prisioneiros para trabalhar no engenheiro, trabalhar em Macaíba. E meu pai usou a mão de obra, gratuito. Nessa época ele já era delegado de ordem social, em 45, do governo Zé Varela. Ele convidou os detentos para construir a escola e foram eles, quando eu conheci, tempos atrás, o pai de Rita que ainda estava vivo, quando ele contou essa história de meu pai. Ele trabalhou na escola experimental agrícola como pedreiro, ajudando a construção. Ele tinha bom comportamento e não podia estar em Natal. Aí estava aqui, de bom comportamento, vinha para Macaíba. E a geração e geração, ela vai, a partir das novas gerações, digo eu, e essa história fica desconhecida. Acredito eu que a minha plateia não sabia dessa história, não é? Quem realmente tinha sido o precursor, a pessoa que pensou esse grande projeto. idealizou, sonhou, idealizou e construiu, realizou esse seu sonho. E fica registrado, no conte que eu publico, essa bela e forte história do engenho que existia em Jundiaí, dessa fomentação em busca da cultura, da sustentação dessa cidade através da agricultura, esse conhecimento, esse palpar, que o Enoque fez com a educação em prol de Macaíba. Eu cheguei a comparar ele com a Alta de Souza dos Pilares de se interessar, de doar, de se doar em função de nossa cidade. E é isso que estamos fazendo, recebendo esse jovem, não é, que aqui está contando um pouco dessa história, que tem bastante, não é, num livro que ele está lançando, trouxe a boneca hoje aí, a boneca é esse processo, o livro está quase pronto, não é, falta só uma impressão agora. O livro está aqui, tem alguém a apresentar, Frank, esse teu livro? O livro é de depoimentos, e meu pai agora, no dia 16 de setembro, faz 100 anos de vida, se estivesse com a gente, né, então é uma homenagem que eu vou editar pela Fundação José Augusto, não para vender, não quero ser escritor, não quero ser nada, para divulgar na biblioteca, divulgar aqui em Macaíba, porque a própria Ataí não sabe quem foi na Alcatula. Quando você publicar, não é, tiver com um tempinho, apareça aqui no programa, mostre o livro, não é, venha realmente compartilhar esse grande momento, que essa, essa aqui é o protótipo do livro, não é, que chamamos da boneca, é o que está para ser e para a impressão, está pronto, não é, está revisado, todo arrumadinho, com fotografias, posso escolher a Ataíba? Pode, pode, pode. Ele colocou já algumas... Os títulos dele, né, que ele foi militar, meu pai foi militar. A história do Enoch Garcia, essa grande história, esse grande legado, que esse Macaibense, que muito orgulha, não é, que muito nos orgulha, não é, e somos agradecidos imensamente por ele ter existido, ter proporcionado esse, esse momento fantástico que é a educação Macaibense, para a educação Macaibense, e presenteado com esse filho, que quando ele era pequeno chamava você de cabeçal, não é, nada, né, colocado no castigo. De castigo, eu queria ser padeiro, você vai ser advogado, e o nome desse livro é Presença de Enoch Garcia, na vida, né, então aqui eu falo, ele como estudante, pobre, que sai de Macaibense para a Receita, depois secretário de delegado de ordem social, secretário da agricultura, advogado aqui em Macaibense, promotor que ele foi aqui também. O Frank tem um irmão, o Enochinho, não é, que as suas terras ali ao lado do Paulo Nobre, esse é o Paulo Nobre, ele recentemente vendeu para a construção, não é, de condomínio, de condomínio, não é, é, Enochinho já subiu, está no sol, Enochinho já subiu, não é, que deu, faz dois anos, está no, ao lado de Deus lá. Mas enquanto era vivo, ele preservou, conservou, 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 é de Itaipa, aquela casa. Franklin, é de Itaipa? É, foi derrubado, eu fui lá, fotografei para guardar essa memória, ali era o encontro, quando o meu pai estava, que recebia os políticos de caminho para o seridó, os governadores, os deputados, paravam ali, a Dona Nadia recebeu um café, nessa casa aqui, Enochinho, que é do, o irmão mais velho. É a passagem pela política, é, existiu pé na política da pandemia? Existiu, ele foi deputado estadual, eleito, mas naquela época, hoje já tem a coligação, o mais votado, que foi ele, e, é, Zé Varela era o segundo, estava doente já, ele doou a, toda a votação dele aqui, na Avenida Grande do Norte, na Soror, aqui em Macaíba e tudo, para o segundo colocado que foi, ele não aceitou, porque já estava muito doente, ele, e ela foi, era ex-governador, e meu pai disse, pronto, a minha votação, isso foi, era todo o partido, eu transfiro meus votos para, e o deputado foi ele, meu pai ficou em Macaíba, advogando. Mas que bom, não é? Foi, foi ótimo, foi muito bom. Bom, porque ele pôde contribuir muito mais aqui na cidade, né, proporcionando condições melhores para esta família, né, para a nossa família Macaibense. Pronto, isso aqui é uma lembrança do, do João Marcelino, é um dos registros do trabalho dele, gostaria que você guardasse, seu amigo, gostaria que guardasse com carinho, e esse aqui é um registro do programa, né, que estamos nas mídias, e que sempre que coloque num cantinho lá especial... Oh, o Marcai, onde tem meus troféus. Oh, e estou aqui com esse grande Macaibense, esse homem que muito se preocupa com a cultura, em termos gerais, desenvolve um trabalho fantástico em Natal, não é? Na prefeitura de Natal, não é isso, Franklin? É, e hoje a convite está aqui, para contar um pouco dessa história, e retornará assim que o livro sair. Próximo mês eu estou recebendo, venho doar, e vou doar as bibliotecas, os colégios daqui, para saber quem foi Enof, se não daqui a pouco tem outro nome lá, né? Olha, olha, que coloca outro nome. Vou colocar aqui a irmã da toda da minha família, né? Meu amigo, muito obrigado. De nada, amigo, foi um prazer. Orgulho Macaibense, que Deus te abraçoe imensamente. Tá bom, bom prazer, muito obrigado pela volta. Obrigado. Conte que eu publico. Obrigado, obrigado a vocês.